Tu és para mim a cigana do meu destino Passar-te ao meu lado aos momentos insuportáveis Passamos grandes humilhações por este mundo afora Mas tu, sempre comigo, hoje eu sei o valor que tu tens Mas tu, sempre comigo, hoje eu sei o valor que tu tens para mim E ao som do meu violão eu vou confessar Tu és para mim tudo na vida E ao som do meu violão eu vou confessar Tu és para mim a minha cigana Passamos grandes humilhações Por este mundo afora Mas tu, sempre comigo, hoje eu sei o valor que tu tens Mas tu, sempre comigo, hoje eu sei o valor que tu tens para mim E ao som do meu violão eu vou confessar Tu és para mim tudo na vida E ao som do meu violão eu vou confessar Tu és para mim a minha cigana Eu vou confessar Eu vou confessar Eu vou confessar Eu vou confessar Eu vou confessar